Qual a avaliação que o senhor faz desse resultado de hoje, da economia retraindo? O retrato que o IBGE publicou hoje, da virada do ano, do começo do ano, é aquilo que a gente sabia, havia um momento de incerteza, tinha gente que tinha dúvida em relação à economia brasileira, qual o rumo que a economia ia tomar, e como eu falei na apresentação, muita coisa mudou desde o começo do ano, muitas daquelas incertezas, desde que se ia faltar água, se ia faltar energia, até se o Brasil ia ter o downgrade, se a Petrobras ia publicar suas contas auditadas, havia muita incerteza quando o ano começou, e isso afetou evidentemente a atividade econômica. De lá para cá, eu acho que a confiança mudou, nós vencemos esses desafios mais imediatos, o Brasil manteve seu investment grade, a Petrobras publicou seu balanço, está fazendo uma série de ajustes também, de mudanças lá, enquanto a produção de petróleo continua crescendo, e na parte de energia, a gente vê, inclusive, os reservatórios na região do Sudeste, hoje com praticamente 35%, até porque com o realinhamento de presos também, a própria população teve mais indicações para reagir à menor quantidade de água que a gente teve no ano passado. Enfim, o primeiro trimestre, um pouco reflexo de uma dinâmica que vinha acontecendo e que a gente está trabalhando para mudar. É muito importante a gente mudar isso, fazer o ajuste, parte, boa parte deles já foi votada no Congresso, ainda alguns elementos que têm um desafio, essa questão das empresas pagarem a previdência social, a contribuição patronal, ela é muito importante para garantir o equilíbrio das contas do governo, e a gente, passado essa primeira etapa de ajuste, a gente tem muita coisa o que fazer. Ao mesmo tempo, o governo está tomando medidas importantes para manter a economia, reanimar a economia em algumas áreas, é como se a economia tivesse batido no teto, tivesse chegado ao limite, mas o governo está tomando medidas importantes. Ontem, teve essa liberação para um setor, que é um setor extraordinariamente importante para a economia, que é da construção civil, então liberamos mais de 20 bilhões de reais. Semana que vem, a presidente vai estar anunciando o plano de safra, é um plano ambicioso, que nós procuramos fazer muito, porque a agricultura também é importante. Nós estamos vendo a indústria e alguns setores reagirem até pelo novo câmbio, é um dos calinhamentos de preço, esse câmbio, dando indicação para a indústria ser mais competitiva, tanto em relação à exportação, quanto vis-à-vis, face aos importados. Enfim, estamos tomando uma série de ações para a economia retomar o fôlego, retomar o caminho. Há muita coisa a ser feita, mas a gente está fazendo e a gente já teve resultados que mudaram essa percepção que tinha, que era bastante negativa, que afetou tanto o PIB no começo do ano e agora abre perspectivas novas, inclusive, como todos sabem, na parte de concessão, que é fundamental para o Brasil ser mais competitivo, ter um custo menor e a gente poder realmente crescer. O senhor já pensa em agilidade no segundo trimestre, o senhor? Seria uma virada para essa queda consecutiva de investimentos, por exemplo, o senhor acredita? Teve vários trimestres de queda de investimentos. O senhor acredita que a concessão seria uma virada nisso? Eu acho que a concessão pode ajudar. O investimento, ele veio caindo até pelas incertezas, havia muitas incertezas sobre que rumo que a economia ia tomar, se essa, por exemplo, a liberação de alguns preços, o próprio preço da energia, como é que ela ia ocorrer. Então, tudo isso, particularmente no ano passado, levou a uma diminuição do investimento. Agora a gente está tomando as medidas para criar um clima favorável ao investimento. É lógico que o investimento privado, ele tem um timing dele. As pessoas têm que ter aquela confiança para decidir botar o seu próprio dinheiro. Nós também estamos trabalhando para conseguir um novo desenho do mercado de crédito. A gente está vendo que, até porque o Brasil cresceu nos últimos 10 anos, alguns dos modelos que a gente herdou, eles hoje estão um pouquinho obsoletos, tá certo? Às vezes, cada setor quer ter uma caixinha para financiar. É interessante, mas acaba limitando o potencial. Então, a gente também está trabalhando nisso. Mas é possível, no segundo trimestre, ver esses sinais de melhora, ministro, ou só no segundo semestre? O segundo trimestre é uma transição. Era o momento que as pessoas começaram a ver, a ouvir o que estava acontecendo. Foi agora, a gente está no segundo trimestre ainda. Você vê até recentemente, ainda não sendo concluída a votação de nenhuma das medidas. Então, acho que realmente o segundo trimestre vai ser um trimestre muito de transição, uma travessia. Mas, eu acho que a gente vai começar a ter alguns sinais já diferentes no segundo semestre, porque é natural. Quanto mais rápido a gente tomar as medidas, quanto mais rápido as pessoas entenderem o rumo que a gente está seguindo, essa necessidade de uma mudança, que é uma mudança também estrutural do Brasil, porque o ambiente externo mudou, os preços acomodados não vão voltar a subir, o preço que estava antigamente. Por isso, todo mundo tem que repensar um pouquinho como que vai fazer o seu negócio, como é que vai se posicionar nesse novo mundo. A gente vai começar a ver o crescimento voltar. Ministro, você começou com a proposta sobre o PIB de hoje? Hoje eu não falei com a presidente. Ministro, falou que conseguiu evitar o downgrade. Agora, considera que isso está fora de possibilidade? O downgrade, como a reputação, como qualquer outra coisa, você ganha no dia a dia. Mas, certamente, o voto de confiança das agências foi bastante forte e, na medida que a gente estiver levando a cabo o que a gente se propôs, eu acho que o Brasil tem tanta capacidade, já demonstrou tantas vezes que ele é um crédito extremamente seguro, de alta qualidade, que eu acho que a gente, na verdade, tem que ter upgrade e é isso que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar para o Brasil ter upgrade. Eu acho que o Brasil tem como conseguir ser um rating A e sair do B para o triplo, qualquer outra coisa assim, para virar rating A. É onde o Brasil deve e merece estar. Vai depender das ações de cada um. A distribuidora, ministro, existe alguma possibilidade de IPO, de vendas de uma fatia para ajudar a Petrobras em investimentos? A Petrobras, ela tem definido, não é uma coisa sequer vinculada ao Ministério da Fazenda, mas eu acho que a administração da Petrobras tem dado indicação de que eles estão fazendo um trabalho de renovação super importante. É importante notar também que a produção de petróleo vem aumentando. O pré-sal é uma realidade, é uma vitória brasileira, é uma vitória da engenharia brasileira. Aliás, aqui está no Rio de Janeiro, é uma vitória de todo o CEMP, do Centro de Pesquisa da Petrobras, que é a referência mundial que está aqui na Ilha do Fundão, a poucos quilômetros daqui do Rio de Janeiro. É uma das melhores coisas que tem no mundo, está certo? E é do Brasil. Essa proposta de redução dos gastos de custeio feita pela Firjan, 0,7% do PIB ao ano, como é que o senhor vê? Olha, o gasto de custeio, ele em muitas ocasiões, na verdade, é de funcionamento de atividades. Por exemplo, a inspeção sanitária, ela é um gasto de custeio. Na agricultura é uma das coisas mais fundamentais, tem que ser organizada. Você não precisa, às vezes, aumentar o gasto, você precisa melhorar a qualidade. É o que está, por exemplo, a ministra Cátia Abreu está fazendo. Por quê? Porque esse custeio, a inspeção sanitária, que às vezes pode ser feito direta ou em parceria com os estados, tem várias maneiras de organizar isso. É fundamental para os nossos produtos estarem alcançando novos mercados. Quando a gente diz que o Brasil tem que aumentar o seu comércio exterior, a gente tem que melhorar a qualidade do produto. O Inmetro, outra instituição fundamental também aqui no Rio de Janeiro, está garantindo a qualidade e especificação dos produtos brasileiros para serem reconhecidos pelo seu valor no mundo inteiro. É assim que a gente cresce. E aí Legenda Adriana Zanotto